Mais uma vez paramos na Libertadores da América, o sonho do Caneco ficou adiado para a próxima temporada em um jogo histórico contra o Flamengo. Se tu não assistiu esse vídeo, cara, corre aí, é o primeiro da playlist, mano, e tá insano. Mas é a vida que segue, cara. Vamos seguir aí no Brasileiro, buscar o nosso primeiro título no comando do Corinthians e é tudo ou nada para cima do Inter, Cruzeiro, Atlético, Mineiro, Fluminense, Flamengo e até o São Paulo lá em sétimo com o Botafogo em oitavo, ainda sonham com esse título. Cristiano Ronaldo em ótima fase, vai jogar todos hoje, mano. Ceará, Atlético, Paranaense e Bahia, sendo que são dois em casa e um fora na reta final já, a gente já tá chegando, né? 29ª rodada aí contra o Bahia, próximo episódio, ó, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Ah, mano, tá ligado, né? Não precisa falar mais nada. Começamos só agora no Brasileiro, nada de poupar ninguém, mano, é elenco titular do início ao fim, só se tiver seta vermelhaça para baixo. E essa enrolação direto para o jogo, já deixa o seu like, se inscreve, se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos para dentro do Vozão na Neuquímica. Agora vai ter essa falta rapidinho aí com o Fagner, tocou para o Romero na fogueira, né, mano? Balboinha na escora, mas dá de graça aí para o Vozão. Olha o Yuri, ganhou a frente já tocando o Cristiano, pode girar, ele manda ela para o Roger Guedes. É na esquerda, bomba encarada, o tapar, eita, reinoso para o Cristiano! Do jeito que deu, a gente finalizou. Olha o perigo, mano, olha o perigo. Deixa girar para chutar não, né, velho? Tá chamando o gol do adversário. Tem bola aí com o Matheus Peixoto de novo. Chega no carrinho, não pega aí, ficou sozinho o Cássio! Na cara, a cara, mano, de novo! Boa, velho! O time não está rendendo, é claro, né? Normalmente é assim, fica meio apático depois de uma eliminação na Libertadores. Um jogaço no Maraca contra o Flamengo. Reinozou, segunda etapa. Yuri, Cristiano, Yuri de novo. Cristiano passou, tá velho? Nossa, mano, camisa 13, deu um toquezinho sutil, tirou essa bola e quer chegar para o Cristiano. No cara, a cara com o goleiro do Ceará. Mas a gente segue. Vai, Romero, tapa no reinoso. Marcação está ali, a gente já gira bem. Ele entrou bem, esse argentino, hein? Encaixou no time. Vai, Yuri, bola no Roger Guedes. Prepara, dá. Ui, deixou no chão, botou na frente, Cristiano travado! Travado pelo zagueiro, jogadaça do Roger Guedes. Steven Mendonça, linha de fundo, corte ali e o Fagner não pega. Ainda com eles. Vai, mano, vai dar pênalti, mano. Eu não acredito, cara. Vai dar pênalti para o Ceará, velho. Será que foi realmente 70 minutos de jogo? A gente estava indo bem, estava tentando, chegando perto do gol. Aí um contra-ataque, olha o Mendonça. Olha, cara, foi pênalti realmente. Balbuena. E, cara, a gente não pegou nenhum pênalti com o Cássio nessa temporada. Quem sabe agora? Agora não. Nunca acertamos o canto com ele. É inacreditável isso. Já vamos fazer esse esquema, hein? Mudando ali os pontas, botando o cano no lugar do Balbuena. Três atacantes, Addison de um lado, o Michael de outro. Mano, na verdade, são cinco, né? Serão cinco. É tudo ou nada essa mexida ali para tentar virar esse jogo ainda. E não perder os três pontos. Michael, olha onde ele está ali para desarmar. Já está pedindo na área. É o Germán Cano. Tabelou com o Yuri. Pediu devolução. Cano, Cano. Prepara. Mano, não sai o chute do nosso pé. Marcação, tira ali de qualquer jeito. E vem o Michael. Bota ela no Arana. Dá para correr, tem espaço. Michael está passando ali no corredor. O Arana vem para o meio. Reynoso, viu? Cristiano, Cristiano e Yuri. Alberto dominou. Bateu na trave. Reynoso com gol aberto. Com gol aberto, velho. Com gol aberto, sem goleiro. Está certo que a gente já dominou finalizando. Ele ficou de costas para o gol. Mas não se perde um desse, velho. Isso pode custar caro. Bora lá, mano. Arena da Baixada. Vamos ter que recuperar os pontos perdidos porque o Inter venceu e a diferença está em três pontos aí da liderança. Não podemos deixar o time que está meio apático, desanimado aí pela eliminação na Liberta. Cair uma derrota atrás da outra. Tem gente que deixar escapar esse título. Vai lá, Cristiano. Elenco titular de novo, hein? 100%. Olha lá, sobrando o Balbuena. Excelente o bote do Balbuena. Tocou no Yuri. Dele para o Maicon. Dá para sair em velocidade. O Reynoso acompanha. Tem também ali o Yuri do lado. Bola com ele. Aparece também o Romero. Dá para dominar e esperar o Yuri. Que passe é esse? Bolão. Bateu direto. Fechado. O Huracão vai pressionando no gramado sintético. Os caras jogam muito, velho. Tem que ficar ligado sempre porque a bola corre também demais. Bola no Arana. Já inverte ela lá no Fagner. Vamos achar o passe. Vai, Fagner. Fica com ela. Tem o Yuri passando. Tem o Romero pela ponta. Bola é no Yuri. Agora sim no Romero. Capricha o Romero. Vai para cima. Tenta a finta. Não, 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 mano. Teranzo. Olha o Teranzo. Olha o Teranzo, cara. Tivemos quase contratando o cara. E ele vai lá e me faz 1x0. Olha a finalização, mano. O cara joga demais, né? A gente só não contratou porque eles estavam pedindo mais de 150 milhões. Alex Santana. Eita. Ah, mano. Para, velho. Aí está de sacanagem também esse segundo gol, mano. Completamente bugadaço no lance, ó. Se liga. Vai ter um passe ali para o Alex Santana. Ele chuta caindo. E o Cássio nem pula na bola. 2x0, hein? 2x0. Só falta isso, mano. Para piorar a nossa situação depois da eliminação na Liberta. O time toma dois gols, assim, totalmente loucos, né, mano? Fora de sentido. Principalmente segundo. Olha o Teranzo. Bola para o Breno. Vai encarar. Balbuena. Atira. Mas volta no Teranzo. Bate em cima. A Rana não corta. A bola está viva dentro da área do Corinthians. Roger Guedes na meiuca com o Reynoso. Adiantou ela para o CR7. Tocou para o Roger. Vai lá, time. Vamos. Tenta. De repente um golzinho aqui. E a gente volta para o jogo. Guilherme Arana. Para cima deles, Arana. Cortou bem. Tocou para o Reynoso. Mas atrás. Aí não, né? Muito atrás. Wagner traz. Aí o Reynoso. Cristiano. Vai, Cristiano. Toque de letra. Yuri Alberto. Estamos de volta no jogo, mano. Estamos de volta. Tem que mostrar a raça aí para a fiel torcida. Tem que jogar, irmão. Tem que mostrar a vontade. E é isso. Isso aí é Corinthians, molecada. Olha a tabela. Cristiano de letra e Yuri Alberto no cantinho colocado. Tem bola chegando aí. Fagner. Com o Reynoso. Adiantou ela para o Cristiano. Limpou bonito. Rolou para o Arana. Ficou caído ali. Juiz não deu falta. Arana nela. Rolou para dentro. Era o Cristiano, moleque. Se passasse ali, ia complicar para o Furacão. Teranz. Olha o Teranz. De olho nele. Vai bem Arana. João Vitor completando. E o contra. Ataque. Vai. Vai, Corinthians. Yuri. Dominou o Cristiano. É só esperar a passagem. Bolão do Cristiano para o Roger Guedes. Capricha. Defende o goleiro do Furacão. Era a bola lá no canto e não em cima dele. O Reynoso está para baixo. Vamos de cano. Já que o Pedro Raul também está. E eu vou mexer no meio com o Mauro Júnior. E vou botar qualidade na saída ali mais atrás com o Renato Augusto, cara. Bora ver se o Rodinei também rende. E o Piton também. Trocando os laterais para ter velocidade. O Cristiano Ronaldo mesmo cobrando ali o escanteio. Tocando ela para o cano. Está dentro da área. Cano nada. Bola para o Piton. Dominou. Rolou no Romero. Ficou sem espaço. Tabelou. Ela recebeu na frente. Romero cruzou. Germán Cano passa da bola. Eu não acredito, mano. Vai Corinthians ainda na pressão. Rodinei. Bola no Mauro Júnior. Quem vem, mano? Todo mundo ali marcado. Ele desloca bem na direita. O tapa ali é para o Romero. Vamos lá, Rodinei. Chega, Rodinei. O tapa ainda. Vai tabelando dentro da área. O time acredita. O time vem para cima. Mauro Júnior. Cavou essa falta. É tudo o que a gente precisava. Cristiano Ronaldo nela, hein, cara. É muito perto, é. Mas eu acredito no Robozão. Capricha, Robozão. Capricha, Robozão. Bateu mal para caramba. Mas segue ainda com o Corinthians. Bola para o Piton. Dentro da área. Rolou errado. Demorei para dar o passe. Mais uma bola aí para o CR7. Ele corre, ele não acha. Ainda tem o Corinthians nela. Lucas Piton. Mauro Júnior. Vamos lá, cara. Rodinei. Olhou. Boa passagem do Romero. Linha de fundo. Cruzamento. Vai, Cano! Que defesa! Que defesa desse goleiro do Furacão, velho. Esse time é uma fábrica de fazer grandes goleiros. É inacreditável. Segue a pressão em busca de um pontinho aqui, mano. Seria épico para nos manter, ao menos, na liderança ainda. Eita! Sobrou com o Renato. Chamou o Rode. Rodinei. Marcação está em cima. O Romero estava marcado. Mauro Júnior. Vai, Rodinei. Faz a passagem. O Romero segura. Vamos, Rode. Vamos, Rode. Vamos, Rode. Bolão para ele. Linha de fundo. Caprichou. Cruzou. Cano. Tira a defesa de novo. Renato Augusto na pressão. Só dá. Corinthians. Vai uma blitz. O Balbuena também está indo para a área. Aqui o Roger Guedes. Exato espaço. Rolou para o meio. Mauro Júnior. Rolou ainda para o Rodinei. Furou. Deixou para o Romero. Aí não deu, né, velho? Aí não deu, cara. Não acredito que a gente perdeu esse último lance. Bola está viva ainda, mas fim de papo. Segunda derrota seguida no campeonato. Essa, pelo menos, a gente batalhou, né, mano? Cristiano Ronaldo está se esforçando. Está jogando o máximo, apesar dos 38 anos de idade. Mas, cara, há indícios, tem boatos que ele pode estar de saída do Corinthians antes mesmo do fim do empréstimo. Ele queria Libertadores, não deu. E ele está meio pistola aí com as duas derrotas seguidas. Mas o lado positivo é que o Internacional perdeu esse jogo. E a gente permanece ainda na frente. Vamos torcer para o Robozão não reincindir o empréstimo aí até o final do ano, né? Mas já estão falando, ó. Clássico com o Palmeiras é prioridade total. O time já vem de duas derrotas seguidas. E o teu cargo, Tite, pode estar ameaçado. Para esse jogo com o Bahia, só o Cássio setaça para baixo. Vamos de Bento. E olha só, o Maicon está lesionado. Eu vou começar com o Andréas Pereira. Só bora, hein? Voltando para a Nelquímica Arena. Olha como está o apoio, mano. A Fiel realmente é fiel. Eles não nos abandonam. Eles sabem do potencial que tem esse time. A gente só tem que pegar de volta o ânimo, a vontade, a garra para seguir firme e conquistar esse brasileiro. Seria o nosso primeiro título. Em caso de não título, talvez o Tite possa ser até demitido. E vamos ficar de olho também na novela do Cristiano Ronaldo. Se ele vai querer sair realmente ou não. Saiu pistola aí do último jogo. E olha aí o Rian dominou. Ah, para, mano. Saída de bola do Bahia, cara. Saída de bola, molecada. Olha aí. Toques rápidos. Toques rápidos, sutis, até esse lançamento espetacular. Ah, Balboena. A idade está pegando o nosso camisa 31. Bola chega no Yuri Alberto. Corintias vem para cima. Já vamos de cara, né? O Bahia recuou todinho. Seta para baixo no momento. Romero rola a ela no Fagner. Vamos chegar junto. Olha aí o Reynoso. Dominou. Tenta achar espaço. Não tem como. Todo mundo do Bahia dentro da grande área. Tá, Belinha. Vem acontecendo. Cristiano busca. Não pega. Não chega para ele. Bora, Fagner. No meio com o Reynoso. Toca no Andreas. Mata ela na caixa. Já viu ali o Cristiano para tocar com o Yuri. Alberto limpa. Yuri bate para o gol Yuri Alberto Salvamos cara Salvamos Corinthians Empate está aí mano Tite mandando o time para frente Se liga na batida Chute seco mano Rasterinho indefensável Tem o Bahia chegando na linha de fundo Matheus Bahia Fagner Carrinho perigoso que a gente deu ali Mas foi essencial para tirar essa bola E ainda voltando para o Bahia Eles estão pressionando Eles estão chegando Mas o Corinthians recupera com o Reynoso Toca para o Andréas Já erra o Andréas Não vai entregar para só cair Andréas É hora de caprichar Engajou Meter mais um golaço de falta nessa série Que está incrível com tua batida perfeita Golaço Cristiano Ronaldo É gol Do Corinthians Gol de CR7 A marca A batida perfeita Respira Cristiano Vamos Viramos cara Essa é para dar moral para ele Para ele querer continuar E não reincindir o contrato com o nosso time Aí o Reynoso Para mandar essa na bagunça Capricha Reynoso Bola para o Cristiano Sobrou no Arana E é boa hein cara Dominar Arana Quem vem cara Quem aparece Tapa no Andréas Do Andréas para o Reynoso Chuta muito bem Golaço Golaço É do Corinthians Vamos virar time Vamos ampliar Vamos fazer 3x1 Está lá dentro Esse é o time cara Estamos voltando hein O espírito guerreiro de vencer Está voltando Foi assim no último jogo contra o Furacão Quase deu bom para a gente Mas agora está dando Grande virada Lucas Mugni Linha de fundo Cara em boa em cima Andréas Bora mano Bora Reynoso Sai time Para o ataque Nossa Muito forte Mas deu bom Bateu ali no zagueiro O Yuri Alberto Fica com ela Corre para a linha de fundo Manda para a área Reynoso não chega Mas tem falta no Yuri Chega o Bahia Bola na área direta Para o gol Goleirão Bento Já defende sai com o Yuri Do Yuri Era para o Reynoso Mas ele não domina Tem cavadinha por cima João Vitor tira Agora vai contra-ataque Vai Reynoso Vai Andréas Vai qualquer um mano Mas a bola não pinga para a gente Reynoso Dominando Tabelando Yuri Cristiano Cristiano Vai Caiu Pediu pênalti Segue o lance O Bahia vem descendo Nada Nada mano Fim de papo Grande partida do Yuri Grande do Cristiano Que fez um gol Deu uma assistência E foi eleito aí O melhor em campo Ainda teve o golaço Do Reynoso Uma sapatada De fora da área Eu acho que depois dessa Quem sabe o Cristiano Resolva ficar realmente Até o fim do empréstimo Pelo menos E o Internacional Perdeu mano De novo Segunda derrota deles 1x0 Aí para o Galo O Galo encosta agora Na terceira posição E a gente abre 6 Novamente Assim como começou Esse episódio Tá tudo conspirando A nosso favor mano Fortaleza Cuiabá Operário E a Chape Estão caindo Nesse momento Agora aguenta Coração Que tem o Derby Contra o Palmeiras Tem jogo de clássico Também contra o São Paulo E a revanche Contra o Flamengo Isso tudo no próximo episódio Aguenta coração Essa série Tá demais mano Tamo junto E até a próxima Má